Se alguém tentar te convencer que porque alguém anda num carro melhor que o seu, ele vai ser mais ouvido que você, é mentira! Deixa eu falar uma coisa pra você, se você pra vencer tá dependendo da torcida dos outros, cuidado que você pode perder. Quando você for enfrentar uma batalha, seja o seu melhor e maior torcedor. É assim que funciona, cuidado pra não ter perto de você gente que odeia o seu estilo de vida, que odeia o seu sorriso, mas que não deixa que você perceba. Gente que tem inveja do que você tem, a grande verdade é essa, nós não podemos ter essas pessoas nocivas perto de nós. Obrigado por assistir!